Senhor Presidente, eu gostaria, Senhor Presidente, de registrar nesta Casa um assunto hoje que nos últimos anos tem de fato incomodado grande parte da população brasileira. É a questão das taxas cobradas, taxas judiciais cobradas nos Estados da Federação. Isso tem dificultado o acesso da população à justiça porque tem Estados que chegam a 20%, em alguns casos passando até disso. Então, o objetivo, meu caro senador Lindenberg, eu peço licença, Vossa Excelência, só dois minutos, para concluir, de fato, justificar o nosso projeto de lei apresentado nesta Casa para que se tenha condições de unificar a cobrança das taxas judiciais no Brasil inteiro, já que as normas são disciplinadas por uma lei federal e, quando os Estados tiveram o direito de emitir as suas taxas, muitos deles estão exagerando e inviabilizando a presença da população brasileira na busca dos seus direitos na própria justiça por esse Brasil afora. Se temos na esfera federal, na justiça federal, taxas dentro do padrão de condições para a população, porque na justiça comum dos Estados as taxas chegam a 20%, algumas delas até passando de 20%, inviabilizando, repito, a presença ou a participação ou a busca da própria população pelos seus direitos na própria justiça. A justiça está para servir a população brasileira e nós não podemos permitir que o objetivo de servir a população seja impedido pelas dificuldades criadas pelos próprios Estados da Federação, com cobranças altíssimas inviabilizando a população de buscar, repito, os seus direitos na justiça. Por isso que o nosso projeto de lei é unificando, é nacionalizando a tabela realizada pelo Conselho Nacional de Justiça e que as taxas cobradas em Brasília sejam cobradas no Ceará, na Paraíba, em todos os Estados da Federação, para não haver com isso essa discrepância tão grande, inviabilizando a possibilidade de qualquer cidadão brasileiro de buscar os seus direitos na própria justiça. Era este assunto.